Olha que dia tá lindo Quando ela sai do mar O dia tá lindo pra uma gelada Tomar banho de sol Ela tira o biquíni Tomara que caia Eu continuo a brisa quando ela sai do mar Olho no teu corpo bronzeado Melanina Nada me abala, me excita Turma, eu valo nessa conquista Só que tenho fé Pra as coisas realizar Quando eu tô com ela quase nunca tenho estresse Para de dizer que eu dou estresse Se as coisas boas a gente faz Acontecer, não quero pensar Onde ia te perder, não É que a louco Tira minha atenção Que eu vou tirando tua roupa Sei que você gosta dessa vida louca É que a louco Tira minha atenção Que eu vou tirando tua roupa Sei que você gosta dessa vida louca Olha que dia tá lindo Pra uma gelada Tomar banho de sol Ela tira o biquíni Tomara que caia Eu continuo a brisa quando ela sai do mar O dia tá lindo Pra uma gelada Tomar banho de sol Ela tira o biquíni Tomara que caia Eu continuo a brisa quando ela sai do mar Pega a chave aí Pode entrar na minha nave Fica tranquila, fica à vontade Se quiser aventura eu vou te dar velocidade Ela tira o show, é minha outra metade Céu que me ilumina, meu castelo estrelado Quando estou contigo tudo fica corrido Nada me abala tudo que eu preciso É você meu céu, tu é meu paraíso Pega a louco Tira minha atenção que eu vou tirando tua roupa Sei que você gosta dessa vida louca Pega a louco Tira minha atenção que eu vou tirando tua roupa Sei que você gosta dessa vida louca Pega a louco Pega a louco Pega a louco Pega a louco Amém.